E nós finalmente conseguimos ter a atenção do Robson Melo, que foi um homem da noite super ocupado e que é o fundador do Irel. Robson, explica pra gente, pra quem está assistindo, o que é o Irel. O Irel é uma iniciativa da Fundação Brasileira da América, onde nós fomos ao Brasil, começamos um projeto piloto na cidade de Fortaleza, ensinando as comunidades pobres a fazer a coleta do óleo de fritura e através dela criar o sabão caseiro pra que eles possam criar uma forma de economia pra eles. Daí, sendo que da minha estadia dentro das Nações Unidas, eu vi a necessidade de ser criada uma organização voltada às comunidades locais e municipais e praticamente dessa maneira a gente poderia mostrar mais trabalhos a nível nacional e mundial e fazendo uma parceria em matéria de tecnologia, onde a gente possa pegar uma tecnologia de um local e fazer a mesma implementação em outras áreas na qual a tecnologia provou que funciona. E aí começou a batalha já de dois anos e meio e nós estamos ainda batalhando pra alcançar as metas que a gente estabelecer pra organização. Mas o resultado está sendo muito interessante, está sendo uma coisa muito positiva, não só a nível dentro das Nações Unidas, mas a nível nacional e internacional. Então, a gente é uma organização que não existe fronteiras, quer dizer que a organização está aberta pra todos participarem. Não é a minha organização, e sim a organização de todos nós, porque é com a contribuição de cada um que nós vamos poder vencer os problemas que nós encontramos hoje lá de fora. E a gente vê que a ideia, o pessoal gosta da ideia, né, Robson? E a gente viu aqui gente de vários países. Como que você vê essa união das pessoas preocupadas em fazer um mundo melhor? É tudo a respeito de energia. Quando se coloca energias positivas, você alcança bons resultados. Quando você trabalha com transparência, você trabalha sem limites. E com isso, as pessoas estão reconhecendo o nosso trabalho de implementação e nós estamos conseguindo fazer um lado de educação perante vários níveis sociais, onde eles estão recebendo esse tipo de informação, essa nova iniciativa nossa, com os braços abertos. Porque eles veem que esse é o ponto de partida quando a gente fala nas mudanças climáticas, nas mudanças sociais. Porque o outro problema que a gente vai encontrar, se nós não começarmos a se unirmos e tirar as fronteiras do país, acabar com esses problemas políticos, de um país para outro, é que vai se passar, que nós vamos entrar numa era muito difícil daqui para frente, onde vai se haver muitos problemas de alimentação, de energia, e os países que dominarem essa tecnologia vão querer controlar e centralizar para os seus próprios bens. Então, nós estamos querendo evitar isso já num projeto a longo prazo. Então, é essa a iniciativa. Porque é uma coisa que tem que ser começada agora, porque o efeito disso tudo não é imediato também, né? Não, o efeito é prolongado. As tecnologias que nós estamos utilizando nos dias de hoje ainda não são tecnologias que são acessíveis principalmente para as comunidades de médio porte ou comunidades carentes. E o nosso ponto não é simplesmente a tecnologia de alto padrão. Nós temos hoje exemplos de vários exemplos de como começar até mesmo através da reciclagem do próprio óleo de cozinha, que você pode utilizar para a fábrica de um sabão ou para o próprio biodiesel, né? Então, é muito interessante a gente voltar ao básico de tudo e repensar, refazer uma reformulação mental e espiritual para ver onde que isso vai levar a nós. Porque quando a gente fala do mundo, não é simplesmente nós. É os nossos filhos, as nossas famílias, é o pai, é a nossa mãe. Então, a gente tem que respeitar, não a nós, mas sim a eles. Porque o mundo não é para nós, é para eles. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Robson, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Agradeço muito e também é com o apoio de vocês que nós estamos realmente podendo divulgar isso para todos lá fora. Esperamos poder contar com a presença de todos vocês no próximo evento. E realmente, energia para todos e muito obrigado. É isso aí. Está aí a dica preciosa do Robson. Obrigado.